J.C.V. Revolution, canal das aparelhagens Manda 007 Me chame de amor, onde fica no ti Não me importa o que eu quero tentar como antes Teu, teu olhar, teu beijo quente Juro, tentei tirar você da minha mente Mas em todo lugar, sem você é tão diferente E vejo você em cada olhar Procuro um acaso pra te encontrar Em todo lugar, sem você é tão diferente E vejo você em cada olhar Procuro um acaso pra te encontrar Meu coração quer mais e a minha mente Não para de pensar em ti Meu corpo sente a falta Estou carente, tô carente de ti Meu coração quer mais e a minha mente Não para de pensar em ti Meu corpo sente a falta Estou carente, tô carente de ti Manda 007 Me chame de amor, onde fica no ti Não me importa o que eu quero tentar como antes Teu, teu olhar, teu beijo quente Juro, tentei tirar você da minha mente Mas em todo lugar, sem você é tão diferente E vejo você em cada olhar Procuro um acaso pra te encontrar Em todo lugar, sem você é tão diferente E vejo você em cada olhar Procuro um acaso pra te encontrar Meu coração quer mais e a minha mente Não para de pensar em ti Meu corpo sente a falta Estou carente, tô carente de ti Meu coração quer mais e a minha mente Não para de pensar em ti Meu corpo sente a falta Estou carente, tô carente de ti Ah, como é difícil Não te ter aqui Não, não acredito Que você se foi Só estava pedindo um pouco mais de atenção Mentiras tentaram acabar com nossa relação E pra que essa briga? Esquece de tudo Separar pra quê? Se temos muitos motivos Pra vivermos juntos Preciso de você Eu não vou te esquecer Porque eu amo você Oh, eu não vou te esquecer Oh, eu não vou te esquecer Porque eu amo você Banda 007 Ah, como é difícil eu te ter aqui Não, não acredito que você se foi Só estava pedindo um pouco mais de atenção Mentiras tentaram acabar com nossa relação E pra que essa briga? Esquece de tudo Separa pra quê? Se temos muitos motivos Pra vivermos juntos Preciso de você Eu não vou te esquecer Porque eu amo você Eu não vou te esquecer Porque eu amo você Eu não vou te esquecer Banda 007 São duas da manhã Não consigo dormir Penso aonde estarás E será que ainda pensas em mim? Virando pro lado Virando pro outro Ouvindo os teus áudios E vendo tuas fotos Ai, eu fecho os olhos E lembro da gente agora Como eu esqueço O que era pra ser pra sempre entre nós Alguém te traga de novo Ouvindo os teus áudios Para mim 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 Sim Para mim Para mim Banda 007 Banda 007 Banda 007 São duas da manhã Não consigo dormir Penso aonde estarás e será que ainda pensas em mim? Virando pro lado, virando pro outro Ouvindo os teus áudios e vendo tuas fotos Ai, eu fecho os olhos e lembro da gente agora Como eu esqueço o que era pra ser pra sempre Entre nós, alguém te traga de novo Pra mim Pra mim Ouça o que eu vou dizer Não sofro por ninguém Tudo vai passando Se modificando Há duas opções Para quem teve decepções Primeiro é desistir do amor Se conformar com a dor Mas digo se a segunda opção que é buscar Recomeços lindos de se apaixonar Só quero viver momentos especiais Sei que posso, mereço O passado não importa mais Só quero viver momentos especiais Sei que posso, mereço O passado não importa mais Vivo momentos Banda 007 Ouça o que eu vou dizer Não sofro por ninguém Tudo vai passando Se modificando Há duas opções Para quem teve decepções Primeiro é desistir do amor Se conformar com a dor Se conformar com a dor Mas digo se a segunda opção que é buscar Recomeços lindos de se apaixonar Só quero viver momentos especiais Sei que posso, mereço O passado não importa mais Só quero viver momentos especiais Sei que posso, mereço O passado não importa mais Vou continuar com alguém especial Que já conheci na vida Quem sou eu? Eu sou a razão pela qual Acredito que o amor é real Ninguém me completa Tão bem como eu mesma Amo a vida e vou viver momentos Momentos Esse é o canal mais top do Pará Quando você se foi Fiquei aqui chorando Eu já não aguentava mais Eu já não aguentava mais Viver com dúvidas Eu tava cansada disso tudo Mas sei que eu estraguei tudo Eu sei Doeu demais Doeu demais Vai doer Vai doer Vai doer Mas vou te deixar ir Não quero te ver sofrer Você é tudo Tudo que eu tenho de bom Eu sei que fui tão Imatura Com a minha indecisão E não mereço teu perdão Eu sei que fui tão Imatura Com a minha indecisão E não mereço teu perdão Quando você se foi Fiquei aqui chorando Eu já não aguentava mais Viver com dúvidas Eu tava cansada disso tudo Mas sei que eu estraguei tudo Eu sei Doeu demais Doeu demais Vai doer Mas vou te deixar ir Não quero te ver sofrer Você é tudo Tudo que eu tenho de bom Eu sei que fui tão Imatura Com a minha indecisão E não mereço teu perdão Eu sei que fui tão Imatura Com a minha indecisão E não mereço teu perdão Eu sei que fui tão Imatura Com a minha indecisão E não mereço teu perdão Eu sei que fui tão Eu sei que fui tão Imatura Com a minha indecisão E não mereço teu perdão O verdadeiro sucesso do Paris Está aqui O canal Dois apagados Tu não sabe Mas eu conto as horas Só pra te ver Sei que tu não me ligar Mas eu boto fé Boto fé que vai dar Porque quer complicar Eu sei que ainda Eu sei que ainda Sei que pensa em mim Tu só me abusa Tu só me abusa Mas vê se para com isso Pra que termina o que é bom Bom, 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 bom E mesmo assim Eu não quero ninguém Eu não quero mais ninguém Não sei bem, mas tu tem Algo que os outros não tem Quero saber se vai ficar comigo Se vai ficar comigo Quando é que vem Baby, quero tanto te ver Diz que hoje vai ficar aqui comigo Fica aqui comigo Banda 007 Tu não sabe Mas eu conto as horas Só pra te ver Sei que tu não me ligar Mas eu boto fé Boto fé que vai dar Porque quer complicar Eu sei que ainda Eu sei que ainda Sei que pensa em mim Tu só me abusa Ei Mas vê se para com isso Pra que termina o que é bom Bom, 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 bom E mesmo assim Eu não quero ninguém Eu não quero mais ninguém Não sei bem, mas tu tem Algo que os outros não tem Quero saber se vai ficar comigo Se vai ficar comigo Quando é que vem Baby, quero tanto te ver Diz que hoje vai ficar aqui comigo Fica aqui comigo Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só fica o teu perfume de jasmin Porque você gritou comigo assim Nenê Solidão Vendo o sapato no meu celular Não lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar Nenê O teu silêncio Dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha Pra te desmonto E você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um nenê Que chora se você não der carinho Meu colinho é teu também Nenê Não fala assim comigo Eu sou apenas um nenê Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Nenê Banda 007 Banda 007 Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só fica o teu perfume de jasmin Por que você gritou comigo assim Nenê Nenê Solidão Meu colinho é teu também Nenê Nenê Não fala assim comigo Eu sou apenas um nenê Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Nenê Deixa o like aí família Você está no canal das aparelhagens do Pará Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nasce de verdade Não ia me preparar No canal das aparelhagens